Fala aí seus brutos, beleza? Meu nome é Fredal Trincado e eu vou falar aqui pra vocês sobre 7 craques que foram revelados na Copinha. Craque número 1, Cafu. O Cafu começou a integrar o elenco da Copinha em 1988 pelo São Paulo e nessa época é muito curioso falar que ele não jogava como lateral direito, ele jogava mais como um ponta. O São Paulo fez uma campanha muito ruim naquele ano, mas ele acabou se destacando e em pouco tempo subiu pro elenco profissional de São Paulo. Craque número 2, Raí. O Raí todo mundo pensa que ele começou a carreira dele no São Paulo, mas na verdade foi pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que ele acabou indo pra Copinha em 1983 e lá ele se apresentou pro mundo. Em pouco tempo ele se tornou profissional e em 1987, ainda pelo Botafogo, ele foi chamado pra seleção brasileira disputando a Copa América de 1987. Craque número 3, Dida. Bom, o goleiro Dida começou a carreira dele em 1993 pelo Vitória da Bahia. E ele já integrava o elenco profissional quando ele foi chamado pra disputar a Copinha pelo time Sub-20. E lá no time Sub-20 ele conseguiu virar líder e levou Vitória ao terceiro lugar da competição, voltando no mesmo ano pro time profissional e assumindo a posição de titular. Craque número 4, Kaká. Bom, o garoto revelação do São Paulo na década retrasada já fazia parte do elenco do Tricolor na Copa São Paulo de 2000. Mas ele acabou não entrando nos jogos, ele ficou mais no banco. Já em 2001 ele passou a integrar o time titular na Copinha e levou o São Paulo a vice-campeonato. No mesmo ano ele foi pro time profissional e ajudou o São Paulo a conquistar a Copa Rio-São Paulo. Craque número 5, Lucas Moura. Bom, eu posso falar pra vocês que eu vi aquela Copa São Paulo e ele jogou muita bola. Muita, muita bola mesmo. Ele tinha o nome naquela Copa de Marcelinho, por conta da semelhança do futebol jogado por ele e o Marcelinho Carioca. Disse o de Marcelinho. Ele fez dois gols naquela competição e se destacou muito pelo São Paulo, levando o time ao título. E no mesmo ano ele já passou, no mesmo ano não, na verdade em 2011 ele passou a integrar o time principal do São Paulo. E em 2002 ele ajudou o São Paulo a ganhar a Copa Sul-Americana. Número 6. Bom, Gabriel Jesus. O garoto de ouro do Palmeiras de 2015 até 2017, por aí. Ele foi revelado na Copa São Paulo de 2015. E apesar de o Palmeiras não ter nenhum título da Copa São Paulo até hoje, ele levou o Palmeiras até a semifinal, fez muitos gols, foi muito importante para aquela campanha e no mesmo ano passou a integrar o elenco profissional do time. Bom galera, e para encerrar o menino Ney, o Neymar estreou pelo Santos na Copa São Paulo de 2009 e apesar da péssima campanha do Peixe, que foi eliminada nas oitadas de final, o Neymar acabou fazendo três gols em toda a competição e no mesmo ano já passou a integrar o elenco profissional do Peixe. No outro ano, em 2010, ele passou a ser o líder da equipe e levou o Santos ao título da Copa do Brasil. Naquele time que todo mundo conhecia e todo mundo gostava, tinha Elano, André, Wesley, Marquinhos, o Neymar. E em 2012, para você ver a evolução do cara, ele acabou sendo eleito o melhor jogador da América do Sul. E é isso aí galera, obrigado por tudo, tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse quadro novo que eu estou fazendo, na verdade o primeiro quadro, fora as entrevistas que eu tenho feito. Sigam a gente lá no Instagram, erede.pro, e curtam, comentem aí, dá aquele like para dar aquela favorecida. Tamo junto, valeu!